Hoje distante de tudo e de quem tanto amo De quem me amou por uns tempos, depois me esqueceu E nesses dias tão claros, o sol procura meu gosto Tentando achar um sorriso que já não é meu Meu pensamento então voa com ao pássaro triste Vai procurar um amor que em você não existe Mas não encontra o caminho A tarde vem